Eu vou tá mostrando vários avatares aqui, então antes eu preciso que você veja aqui, ó, esse vídeo, como conseguir as melhores camisas do Roblox grátis Porque aqui o ensino a fazer testes é meio que camisetas grátis, você não paga nada de Roblox, você consegue essas camisetas aqui que estão na thumbnail do vídeo Então, mano, antes de tudo, veja esse vídeo aqui que tá aqui em cima do card, aqui na minha cabeça, tem um izinho, você clica nesse izinho e vai ter esses vídeos aí pra você tá assistindo, né E como conseguir as melhores camisas grátis do Roblox é só você pesquisar aqui no YouTube se você quiser também Então, por favor, veja esse vídeo aqui como conseguir as melhores camisas grátis, que eu vou tá ensinando um avatar grátis e também vou tá ensinando 3 pagos que são 10 Roblox, mano É muito baratinho os avatares pagos, 10 Roblox, 10 Roblox você consegue no RBX Cast, no Blocks Awards, hoje em dia não é tão difícil de conseguir E realmente, se eu não tivesse Roblox, eu literalmente fazeria essas skins, porque literalmente é 10 Roblox e é muito baratinho e é muito top, cara Realmente, eu não tô falando por causa que é o vídeo, mas realmente é o melhor avatar de 10 Roblox que você vai ver no YouTube ensinando avatares Também vou precisar que você pesquise aqui no Roblox, aqui no catálogo Roblox Jacket, ela é grátis, então você pega aí, beleza Então você vai precisar colocar a TX por cima dessa Roblox Jacket, eu preciso que realmente você consiga essa Roblox Jacket pra tá fazendo um avatar, beleza Tá bom, então, o que é que você vai fazer? Vai equipar a Roblox Jacket e depois vai equipar essa obe que eu ensinei aqui nesse vídeo aqui, como eu disse pra você ir lá ver, beleza Então vai lá ver, então bora aqui fazer, pronto, já fiz a obe, já coloquei a Roblox Jacket e meio que eu fiquei com a camisa totalmente grátis, né Você pode ver que eu já tô com a camisa grátis Depois a gente vai colocar Black James Witch Chores aqui, que é aquela calça grátis que todo mundo tem, se você não tem, procura aí, pausa o vídeo, pesquisa aí, ó Black James Witch Chores, ela é totalmente grátis, você pega aqui e compra grátis Então já fiz aqui o conjunto, ó, calça grátis, com camisa grátis, com o TX, o que é que a gente vai fazer agora? Vai usar o Spider Headphones, que no momento que eu tô gravando esse vídeo tá acontecendo um evento de Halloween Então sempre quando tá acontecendo algum evento que dá pra me fazer o avatar no momento desse vídeo, eu sempre uso os itens do evento que tá acontecendo no momento Que é o Halloween Weaves 2018 Caso você estiver vendo esse vídeo e não aconteça o Halloween Weaves, não vai tá dando pra você fazer o avatar Mas como eu digo, não precisa realmente você fazer 100% igual eu tô fazendo Você pode mudar algumas coisas, como você pode usar um fone que você tiver no seu perfil Ou você pode usar um fone, um cabelo que você tiver, que seja de Roblox, você pode fazer a combinação que você quiser Eu tô colocando uma base, você pode mudar essa base Coloca esse Brown Chamber High aqui também, que é um cabelinho grátis, que é bem legal, uma das melhores coisas grátis que o Roblox colocou pra gente Usamos aqui o Brown Chamber High e colocamos agora o Visor que a gente ganhou naquele evento Que foi de ontem que eu ensinei a ganhar Monteboard Visor, beleza? Totalmente grátis, você pode ver que realmente dá uma grande diferença, né? Agora eu preciso que você use esse Full Metal Top Hat, que eu ainda não sei se tá dando pra pegar Mas eu espero que todo mundo pegue, né, cara? Eu acho que todo mundo deu pra pegar aí, porque ficou um bom tempo, né? É um código do Roblox que eu também ensinei a pegar Então se você não era inscrito, cara, fazer o quê? Se você tem, parabéns pra gente que pegou esses itens, né, mano? Então, bora lá, vamos fazer o avatar com esse Full Metal Top Hat Pra quem não sabe, ele era um código que você colocava lá Se você não viu o vídeo, tá aí no card, mas eu acho que não tem como mais pegar, beleza? Então fazer o quê, né, mano? Mas como eu digo, eu tô fazendo a base, você pode mudar algumas coisas no avatar Colocando alguns chapéus diferentes que você tem Agora eu preciso que você vá no catálogo do Roblox E vai aqui, ó, pacotes em destaque Foi um pacote de destaque? Vem aqui, ó, e coloca 0 Depois coloca 0 aqui embaixo Se você tiver no celular, com certeza é diferente Vou colocar 0, 0 e você vai ver todas as grátis, né? Pra você tá vendo os itens grátis como roupas É só você fazer o mesmo processo Colocar 0, 0 aqui e você vai conseguir ver todas as grátis, beleza? Então a gente vai vir em pacotes em destaque A gente vai ver essa R-True aqui Esse antro grátis, que é uma Kinect A gente não vai usar isso aqui, a gente vai usar a face, beleza? Então é só você vir aqui pegar, pegar grátis aí Tá totalmente grátis, só você vir aqui, pá, peguei e pronto Ok, peguei aqui, o que é que você vai fazer, né? Você simplesmente vai equipar a face Então a gente vem em corpo, depois a gente vem em rosto E vai equipar aquela face que é grátis, que é essa daqui, ó Kinect of the Head Paladin Face A gente vai usar ela, que seria esse daqui, ó Kinect of the Head Paladin, aí seria a face, né? Que é o Paladin Tá, o Z aqui você pode ver que realmente ficou um avatar grátis Muito legal, agora a gente vai em roupas e vai em costas E a gente vai tá usando a Book Wings E a gente fez o avatar totalmente grátis Bem legal, cara Mano, um avatar grátis desse aqui, bem louco Porque se você for no Natural Desastre E for ver o visual dos caras For ver os avatares dos caras, mano Você realmente vai ver que os avatares dos caras Não são lá aquelas coisas Agora você vê um avatar desse aqui E você pensa que realmente eu paguei algum Robux, né? Mas não, cara Eu não paguei nada de Robux Totalmente grátis Como vocês viram eu fazendo aí É este o avatar grátis Bem louco Bem legal também Que você pode tá fazendo aí Totalmente grátis, ok? Então ensinado esse grátis Agora eu vou tá ensinando você fazer Os que não são grátis Que são bem baratinho 10 Robux Muito fácil de fazer Então bora lá que eu vou tá ensinando Beleza O avatar que eu vou ensinar agora Também é bem simplesinho de você tá fazendo O que realmente vai mudar É só a roupa que você vai tá fazendo Mas praticamente é quase a mesma coisa Você vai usar o Full Metal Top Hat Que fica aqui em chapéu Depois vai usar aquela face Que eu falei que é do Palat Que é desse daqui, ó Que é Nice of the Red Palat Você pode ver que ela é totalmente grátis A gente só usa a face dela Que é essa face aqui, ó Tá vendo? Então a gente só vai usar essa face E pronto Agora a gente usa o cabelo grátis Que é o Brown Chamer High Como eu também falei aqui, ó Totalmente grátis É só você pesquisar aí O Brown Chamer High Eu acho que todo mundo que joga Roblox Deve ter esse cabelinho Porque é totalmente grátis E quem gosta de fazer avatares Com certeza vê os vídeos E pegue esse Brown Chamer High, beleza? Depois a gente vai usar o Spider Headphones Que é do evento Halloween Como eu disse, eu também já ensinei E agora no momento tá acontecendo O evento Halloween Então a gente vai usar o Spider Headphones Ok Que deu uma grande modificada Você pode ver que ficou bem legal Agora, se você quiser deixar assim Não precisar usar o visor Você pode deixar Mas eu recomendo usar o visor Que fica bem legal Pronto Usamos o Motorboard Visor aqui, ó Você pode ver que deu uma grande diferença Usamos agora a Bulk Wings Que também vai dar uma grande diferença Bem legal E pronto O avatar make tá pronto Agora o que a gente vai fazer? Vai usar as roupas da Família X, mano Sim Eu vou usar esse moletão branco aqui Que é bem clássico É bem legal essa camisa Você pode ver que tem um X aqui Pra tá representando a Família X Direto da fábrica Família X, mano Sim Então você vai precisar comprar ela aqui Que é 5 Robux Muita gente fala pra não me deixar grátis Ou diminuir o preço Não tem como, cara O Roblox só deixa de 5 pra cima Muita gente fala Ah, mas tem como colocar 2 Não tem como colocar 2 Só tem como colocar 2 Ter shirts Não é camisas É camiseta Aquelas logo que fica Não tem como colocar Por 5 Robux camisa Só camisetas Que é aquelas T-Shirt Que fica 2 Robux, beleza? Então a gente vai tá usando aqui A camisa da Família X E a gente também vai usar A calça famosinha, mano Que a calça famosinha é bem clássica Você pode usar ela Em qualquer combinação Que vai combinar Porque essa calça famosinha É uma das melhores calças do Roblox Que você pode tá usando Vai combinar com quase todos Os seus avatares, beleza? Então vamos tá usando aqui os dois A gente vai vir camisas aqui Camisas normalzinhas aqui Vamos equipar aqui O moletão branco da Família X Pronto Aqui vem o moletão branco A gente vai calças E ó, já deu uma grande diferença, cara Ficou bem legal, bem legal mesmo Então a gente vai abaixar agora E vai usar aqui A calça famosinha Da Família X também E a gente pode ver que Realmente deu uma grande diferença Ficou bem legal Se você quiser aqui Você pode usar também O Spider Antlers Se você quiser aqui Também é do evento Halloween Então você pode usar se você querer Bem legal, mano Gostei demais desse avatar Avatar de 10 Robux Se você realmente for ver, cara 10 Robux não é muita coisa E esse avatar realmente É muito legal Muito top mesmo 10 Robux, mano 10 Robux É muito baratinho Não é muita coisa O resultado do avatar É muito legal mesmo, cara De vários avatares Que eu ensinei Esse daqui realmente É um dos melhores É um melhor Acho que é o melhor Que é de 10 Robux Sério, sério mesmo Você também pode usar A camisa do Bad CC Que fica bem legal Que eu vou estar deixando Aí na descrição Todas as camisas E as calças da Família X Que eu usei aqui Que é a calça Vamos ao mãozinho Do moletão branco Da Família X Eu vou estar deixando Na descrição, beleza? O resto eu não vou deixar Porque não adianta Eu deixar aqui na descrição O cara só viu Nem vê o vídeo direito Já vai na descrição Pega todos os links e vazem Então eu não vou deixar Na descrição de bandeja Pros haters Ou pras pessoas Que não gostam Só pega os links Então, cara Me desculpa se você Realmente gosta do conteúdo É porque realmente Eu deixar aqui E o cara só pega o link E vaza Aí não tem como, né? Aí estraga todo o meu trabalho Que eu fiz de fazer skin Então você também pode usar A camisa X Marcelo V4 Que não tá carregando Mas você também pode usar Vamos estar usando ela aqui, ó Camisa A gente vai estar usando aqui A camisa do Bad CC Primeiramente Pronto Camisa do Bad CC Ficou bem legal também, ó 5 Robux Com a calça famosinha A calça famosinha E você vai usar Nesses 3 avatares De 10 Robux Que é aqui, ó E agora a gente usa A camisa do X Marcelo Bem legal, ó Ficou legal Mas eu acho que é melhor A camisa do Bad CC E a camisa do moletom branco Da família X Fica bem legal Mas se você quiser usar Aí nessas 3 combinações Você pode usar Se você quiser usar O do show também Você pode usar Você pode usar O que você quiser, cara Você pode usar Esse na iron camisa Aqui também Usando a que você quiser Na verdade Essa calça famosinha Combina com todos Realmente Você vê aqui E realmente combinou, cara Porque a calça famosinha É top Este avatar é top Combina com todas as camisas Com tudo mesmo Beleza Último avatar Que eu vou estar ensinando aqui Que você vai usar O Classic PC Hat E depois o Bulky Wings Ok? Usando esses dois aqui A gente vai usar Esse Bulky Wings Camisa e Bulky Wings Calça Que vai estar na descrição Que são esses dois aqui, ó Bulky Wings camisa Que não tá à venda Aí pra mim Não dá spoiler Pra pessoal do grupo Não saber Que eu já coloquei a venda Então quando tá saindo Esse vídeo Vai estar tudo na descrição Pra você comprar Ou você vem aqui Na família X Na família X do Roblox E compra, né Porque é só você vir em story Por exemplo Eu venho aqui na família X Eu venho aqui em story E depois eu clico em série Motivus peles group Beleza Muita gente fala Que no celular Não tem como ver Essa opção Então também Eu vou estar deixando Na descrição Ou você vai no meu inventário Do próprio Roblox E procura essas camisas, ok? Então beleza Usando esses dois aqui Você pode ver Que não realmente Não ficou legal, cara Mas tem uma coisa Bem legal Que eu acho Que fica legal Nessa animação De Aero Wolf Você pode ver Que dá uma diferenciada Então se você tem A animação de Aero Wolf Você pode usar Neste avatar Que fica bem legal Você pode ver Que fica legal Já você já usa Mas eu não recomendo Você comprar essa animação Pra fazer esse avatar não Faz esses antigos Que eu ensinei Que é 10 Roblox Ou grátis Que é bem baratinho, beleza? Vamos então agora Testar esse skin Avatar V4 Já até salvei aqui Porque realmente Eu gostei desse avatar Então a gente vai estar Testando aqui no jailbreak Pra ver como é que ficou Mano, e 10 Roblox Literalmente é muito legal 10 Roblox Numa skin dessa Vale muito a pena Cara, sensacional 10 Roblox Você não acha Que isso aqui é 10 Roblox, cara Porque isso aqui realmente Ficou muito legal E muito sensacional Muito bonitinha a skin Muito legal, cara Eu gostei Muito sensacional 10 Roblox É muito baratinho E muito legal mesmo Tá, vamos testar agora Do BetCC Deixa eu dar reset aqui E vamos testar agora A camisa do BetCC Pra ver se fica legal Aí você representa o jailbreak E também representa O avatar de 10 Roblox Que eu ensinei Porque essa camisa do BetCC Eu tô no jailbreak Então fica tudo combinando, né? Bem legal também Você pode ver que fica bem legal Mas o moletom branco Foi o que eu mais gostei Que realmente Eu gostei demais Moletom branco Tá, agora vamos ver Que a camisa do X Marcelo Bem legal também Da Supreme Versão Supreme X Marcelo Legal também Gostei bastante Só que o negócio tá na frente Bem legal também, cara É quase o mesmo estilo Que muda realmente a sua camisa Aí você combina a camisa Que você quiser Ó, ficou bem legal os graus Então essa skin Que eu ensinei aqui De 10 Robux Você pode fazer com qualquer camisa É, o vulcão entrando Na erupição Ainda tá entrando na erupição, cara? Não acredito Então literalmente Essa skin que eu ensinei aqui De 10 Robux Combina com todas as camisas Então você pode mudar Simplesmente a camisa Quando você quiser fazer Uma nova skin Por exemplo A gente tá entrando em Natal Você coloca uma camisa de Natal Pra diferenciar E deixa a mesma skin Combina, né? Ok, só deixa eu equipar aqui A animação de Werewolf Pra gente tá mostrando A última skin Agora o Werewolf equipado Vamos dar um reset aqui Rapidão pra gente tá vendo O vulcão ainda tá em erupição O cara até tá se mexendo aqui, velho E tá aí a última skin Que eu gostei bastante também Não é aquelas coisas assim Que é uma skin meio que diferenciada Mas também é bem legal, cara Não é aquelas skins assim Bonitinhas Que você usa pra mostrar Ah, cara Minha skin é bonitinha Mas não É uma skin diferenciada Se você quiser zoar Alguns servidores públicos Se você quiser zoar com seus amigos Você pode usar essa skin, né? Bem legal também Então, total Nesse vídeo aqui Eu ensinei uma grátis E três pagos Que literalmente só muda a camisa E essa diferenciada aqui Que fica bem legal Então, total Cinco skins e um vídeo, cara Bem legal também Comenta o que você achou Das skins que eu vou estar lendo Nos comentários, beleza? Então, espero que você tenha gostado Desse vídeo Que leve no canal Se você é novo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Deve estar passando aqui Alguns vídeos Você pode ver aí Que é bem legal Falou, fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau